Amigos Shinobis, jogadores de Sekiro, é o Regin, uma honra e um prazer estar com vocês. Nós estamos aqui, Templo Delapidado, é onde fica o escultor, e aqui nós temos o nosso Samurai Imortal. É ele que é o responsável de nos treinar todos os combos possíveis de executar no jogo. Todos, então se você quer ficar bacana em Sekiro, quer desempenhar bem, refletir golpe, dar pé, rir, rir, salto duplo com ataque fatal, entre outros, é o Samurai Imortal que vai te preparar para o jogo, certo? Porém, depois que você pega a lâmina mortal e você já concluiu todos os seus treinamentos, que você não tem mais nada a executar com ele, ele te pergunta da lâmina mortal, daí ele pede para que você quebre a maldição dele, para que você o mate. Eu acabei de vir falar com ele, concluí todos os meus treinamentos e eu vou honrosamente matá-lo a pedido dele. Vai morrer como um verdadeiro Samurai. Então, bora lá, tchau Samurai Imortal, atendendo a pedidos, você irá descansar em paz. E já era o Samurai Imortal. Agora, eu só vou poder usar das técnicas dele numa nova jornada. Vou pegar o item que ele deixou para mim aqui, que é um dentinho. Olha lá, me deu um dentinho. Muito legal. Esse dente, na verdade, serve para me matar. Eu me mato com esse dente, nunca usei esse dente. Não sei nem para que, eu acho que é para isso. Mas pegamos aí o dentinho, matamos o Samurai Imortal. E agora, nós vamos continuar nossa jornada. Beleza? Então, eu só trouxe para vocês aí a execução do Samurai Imortal. Obrigado por estarem com o Regim e até uma nova oportunidade.